Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a receitinha é salgada, gente. Tenho trazido vários doces deliciosos, mas hoje a receitinha é de uma farofa que fica uma delícia, super úmida, muito gostosa. Além dela ser super versátil, ela vai bem com churrasquinho, com frango, com peru e dá também pra você rechear o frango e o peru com essa farofa que fica uma delícia, gente. Espero muito que vocês gostem. Se gostem desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra não perder nadinha aí. Vamos parar de enrolação e bora pra receita! Então, gente, bora lá começar essa receitinha super simples? A gente vai colocar numa panela duas calabresas picadinhas e ir fritando ela no próprio óleo. Se quiser adicionar um azeite, alguma coisa, também pode. Até ela ficar bem fritinha. Calabresa frita, a gente vai adicionar uma cebola picada com dois dentes de alho amassadinho, já tá tudo misturado aí. E a gente vai fazer o quê? Dar aquela refogadinha pra continuar o processo. Cebola e alho refogados, agora a gente vai adicionar duas cenouras raladinhas e vai dar aquela mexidinha até ela dar uma cozinhada. Deu aquela cozinhada, a gente vai colocar 100 gramas de azeitonas picadas. Continua misturando, sempre misturando, pessoal. Aí eu vou temperar do meu jeito, ó. Tô colocando açafrão, colorau e pimenta do reino. Se vocês usam sazon, não importa. Vocês temperam do jeito que vocês mais gostam. Agora a gente vai adicionar o que vai deixar a farofa bem úmida. Tô colocando aí duas colheres de margarina ou pode ser manteiga. Se você só tiver manteiga, também dá muito certo. É isso que dá umidade na farofa, gente. Fica muito bom. Misturou tudo isso muito bem. A gente vai finalizar com um pouquinho de salsa ou coentro, não importa. E agora, pra dar aquele toque especial, vou colocar quatro ovos cozidos e picados, gente. Isso dá toda a diferença. Eu amo, gente. Fica muito bom. Agora, pra finalizar, é só jogar a farofa. Aí eu tô usando 500 gramas de farofa pronta. Mas se você quiser usar a farinha de mandioca sem temperar, também dá certo. Aí você acerta o sal. Como a farofa pronta já vem sal, eu não coloco mais sal, tá ok? Então é isso, gente. Muito simples, muito fácil. Fica muito gostosa. Agora é só colocar num refratário bem bonito e servir. Pessoal, viram que delícia que ficou? Essa farofinha, ela fica super úmida. Quanto mais manteiga você colocar, mais úmida ela vai ficar. E, gente, sinceramente, eu amo... Essa farofa dá pra comer ela sozinha, não precisa nem de acompanhamento. Mas com acompanhamento fica muito melhor. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações pra não perder nadinha aí. Corre lá no Instagram pra me seguir, que eu amo ter vocês todos por lá, tá bom? Então é isso. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.